Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 390 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana vamos tratar do UFC 292 o pay per view do próximo sábado E também meter um bedelho em Rafael dos Anjos vs Vicente Luque porque temos o time caseiro desfalcado Lucas Carrano está voltando da Colômbia para o Bahrein onde teve o Brave no último fim de semana Evento que não passou em lugar nenhum, ninguém sabe como assistir, não passa no sexto round, uma vergonha completa Queríamos passar aqui, mas o Carrano não gosta muito do canal, mas o Carrano está voltando de viagem e não participará aqui conosco Mas temos ele, o narrador do UFC Brasil, o galã de Niterói, youtuber de Niterói, André Azevedo Que continua aqui produzindo conteúdo por YouTube e querendo que eu faça cada vez mais merchan do seu canal, né André? Como vai? Beleza Renatinho, tranquilo? Galera boa de luta ligada com a gente aqui Pois é cara, mais uma semana de lutas, mais uma semana aí que não teremos o Lucas Carrano Será que ele está voltando para o Bahrein mesmo? Fiquei sabendo que ele se perdeu Foi para umas festas, umas pulpares na Colômbia lá, regada a produtos ilícitos lá, né? A Talco Johnson e Johnson, né? Talco Johnson e toda a sua pureza colombiana, fiquei sabendo que ele meio que se perdeu lá Então se o Carrano voltar 30 quilos mais magro, vocês não se espantem não, cara Porque a gente sabe como é essa vida bandida aí, né? A gente vê nos filmes, né? O negócio é meio esquisito, meio complicado Mas bom, o importante é que a gente está aqui, Renato, firmes e fortes Para a gente resenhar, para falar do UFC 292 que vem aí, fazer uma prévia, né? Como você disse do YouTube, né? Estou me aventurando agora no YouTube também Feliz com o meu trabalho por lá, fazendo vídeos semanais, quarta e quinta-feira ali É sempre prévia, né? Análise do card Domingo faço aquele videozinho de retaca Mas qual é o canal, André? É o Galera Boa de Luta, né? Ah, sim! E a comecei... Ó, monetizei, hein? Três semanas de canal, já estou monetizando, hein? Olha que beleza E como é que está o Volvo, André? Carregando direitinho Vocês veem o que eu tenho que passar para ter uma estrela no podcast, né? Eu tenho que passar todos os patrocínios dele aqui, né? Mas é isso, né? Eu tenho que me... Eu faço isso e me calo, né? E aí, André? O Volvo? Tá bem Você fala que eu estou um cara de pau, rapaz Até vender camisa para o Dia dos Pais, você vendeu agora Ah, sim! Insider! Maravilhosa! Camisas maravilhosas, André! Você sabe o que eu gostaria de ver? Uma performance de Big Jack Mas olha só, André E aí? Antes da gente entrar no UFC 292 De Alderman Sterling, Shano Wally Amanda Lemos e Willi Zeng Tem o Neil Magny que substituiu Quem que ele substituiu? O Geoff Newell É verdade Contra o Ian Gary Tem o Cody Garbrandt mais para lá do que para cá Voltando Marlon Vera, blá 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 Chris Weidman, Brad Tavares Mas e aí? O Vicente Luque lutou com o Rafael dos Anjos no último fim de semana André? Eu queria que você batesse um papo comigo sobre Porque eu tive uma opinião diferente do que vocês viram ao vivo lá na transmissão Tava você, o Carlão e o Vitor Miranda, né? Pareceu para vocês um jogo de xadrez ali contra a grade, na luta agarrada e tal Vencido pelo rapaz maior, mais jovem, né? Mais adaptado à categoria Só que um outro balanço é o seguinte 15 minutos dos 25 foram no Clins E quem procurou muito esse Clins foi o Rafael dos Anjos O Dedé Pederneiras irado ali no córner Pelo amor de Deus, não agarra, não agarra Por que o dos Anjos insistiu numa estratégia que o rendeu à derrota contra o Vicente Luque? Número 1 E número 2 O Vicente Luque estava muito mais tímido do que a gente está acostumado Ah, teve uma... Porra, óbvio, né? Teve uma hemorragia cerebral Ninguém é o mesmo depois do seu cérebro sangrar e ouvir a notícia de que a carreira está na linha, né? Mas ele pareceu um lutador meio confuso Ele não sabia se buscava o Clins, não sabia a queda Na hora de trocar a mão esquerda do Rafael estava entrando mais Você acha que o Vicente pode ter uma crise de identidade nesse momento em que ele não quer fazer o que ele sempre fez a vida dele com medo, né? Claro, de ter problema cerebral Mas ele está no meio de um caminho Você teme pelo futuro do Luque? São essas duas perguntas Tá, então, de forma resumida A primeira pergunta, o jogo de agarre do Rafael Eu tenho pra mim que esse foi o jogo que ele treinou nesse camp pra pressionar o Luque Então, quando você estimula muito Isso o Demian fala muito disso Quando você tem um estímulo muito grande no seu camp de treinamento Você fica condicionado a fazer aquilo na hora da luta Então, você trocar o pneu do carro em movimento é sempre mais difícil Então, ele foi pra aquele jogo impositivo de grade de botar pra baixo Porque, possivelmente, ele treinou pra fazer aquilo com o Vicente Uma vez que o Vicente sucumbiu a esse jogo do Belal Mohamed A gente já viu isso acontecer E o Vicente falou, durante a semana Essa história do sangramento cerebral e tudo Da trocação E tanto que as apostas viraram Pro Rafael, por conta desse discurso do Vicente Só que aí, cara, você virar uma chave Mudar uma coisa na hora da luta Deve ser muito difícil Eu falo deve Porque eu nunca estive dentro do octógono Não posso cravar Aliás, nós dois não podemos Não sei quem tá aí da audiência Que é lutador Que pode falar isso com mais propriedade Muito difícil você virar uma chave Nesse nível do jogo ali E foi isso que me pareceu com o Rafael E olha os patamares das chaves Se o Rafael fez um campo completo Pra bater, grudar e tentar botar pra baixo Vamos lá, três meses isso durante o campo E não conseguiu pivotar, adaptar durante a luta Imagina o Luke que tem 30 e tantas lutas profissionais 14 anos de carreira Faz a mesma coisa que andar pra frente E sair na porrada durante 14 anos E agora, depois de uma má notícia E seis meses aí de adaptação Não pode mais trocar porrada Tem que virar grappler Tem que virar contra-golpeador Tem que bater e sair Tem que ser mais estratégico Também não é simples, né? Não Pode mudar completamente a carreira do cara Pode mudar dinâmica Eu acho que vai mudar Ele falou que ia mudar Ele entrevista pro nosso colega Laerte Viana No canal dele Falou que nesse tempo parado Fez ele repensar na carreira Da forma que ele lutava As pessoas falavam que ele lutava de forma perigosa Ele achava que não E aí ele percebeu Falou, cara, é verdade Eu confio muito nas minhas mãos E muito no meu queixo Logo, planto no centro do octógono Mordo o protetor E vou sair na porrada Só que esse tipo de atitude Esse tipo de forma de luta Cobrou a conta E ainda bem que cobrou a conta Agora, aos 31 anos Que ele tá, apesar das batalhas Ele tá jovem ainda E se recuperou disso Você imagina o cara Com toda essa situação Entrar no octógono Pra sair na porrada Com um cara sanguinário Como o Rafael Qualquer um teria medo Se o Rafael Tivesse feito algumas adaptações Durante a luta Como o Dedé pediu Eu acho que o Rafael Teria nocauteado Por conta desse encaixe de fatores Vamos dizer assim E já tava O pessoal do UFC Já tava avisado ali Que se começasse a ter Uma pressão muito forte Pra cima do Vicente Que eles iam interromper Então eu acho que nessa história toda O Vicente se superou Porque trocou porrada ali Primeiro round ficou assustado Deu pra ver Que ele tava um pouco receoso Mas o jogo do Rafael Acabou que ajudou A vitória do Vicente O Rafael ajudou demais Essa vitória Ajudou Porque tudo que o Rafael atirava O Vicente conseguia converter A favor dele Só que a minha pergunta André No final do vídeo É Nem sempre o Vicente Vai pegar um ex-peso leve De 39 anos Que tope Trocar força com ele na grade O problema é daqui pra frente Sim, é verdade Vai depender do estilo de jogo Da galera que ele vai pegar pela frente Ele pegar um Della Madalena Por exemplo Que é um cara visceral Que vai pra arrancar a cabeça Ele vai ter que estar adaptado A esse jogo Mas eu acho que depois dessa luta Ele vai ter muitas respostas Que ele precisava Porque foi um retorno De um trauma Então ele trocou Com um cara Como o Rafael dos Anjos Que dispensa comentários Acertou ele Balançou o Vicente Ele acertou boas porradas No Vicente Eu acho que ele vai ter As respostas Pra contar pra gente Numa próxima oportunidade De como vai ser Essa mudança do Vicente Luka Ele vai virar wrestler Vai virar um cara mais pragmático Vai virar um cara que Eu gostei muito Da movimentação dele Você também gostou Você falou no teu vídeo Eu achei o Vicente Luka Mais interessante de assistir Talvez com menos adrenalina Daquele cara que se expõe Mas eu achei muito bacana Essa renovação do Vicente E ele tem tempo Ele tem 31 anos só Ele tem margem Pra poder mudar o jogo E dar passos Aí dentro da organização É Dada a circunstância Ele conseguiu Cumprir a tarefa Mas Com louvor né Renato É Eu não sei cara Depende de casamento Depende Porque Talvez ele tem uma crise De identidade Manobrar o transatlântico Da carreira Da carreira De 14 anos de carreira É difícil né Então vamos ver Eu tô meio com o pé atrás Com o futuro do Vicente É Eu não faço essa leitura Que você faz não cara Eu enxergo pelo contrário Eu enxergo o copo meio cheio Eu acho que com essa luta Contra o Rafael Ele mostrou Que tem QI E tem Qualidade técnica Pra se adaptar Cara Eu acho que numa próxima luta Se ele conseguir fazer Mostrar esse camaleão Que ele é Eu acho que só vai trazer Um Vicente mais completo Mais técnico Numa próxima oportunidade Sabe Eu enxergo de uma outra forma Não um Vicente confuso Sem identidade Depende do adversário Claro Justamente Mas sempre vai depender Do adversário Renato Esse é o lance Sempre vai depender Do adversário O lance é Ele conseguir fazer Essas mudanças Dependendo do adversário Que ele pegar E ele conseguir fazer Essa mudança De forma positiva Esse é o lance Eu acho que Mostra que ele tem Mais ferramentas Do que a gente imaginava Que era um cara Que só mordia o protetor Cair mesmo pra frente E sai na porrada Eu acho que tem uma boa E uma má notícia aí Tá E eu continuo vendo Vazio de um certo ângulo A boa notícia É que o Vicente Podia não ser mais Um lutador de MMA Ele podia literalmente Não ter mais Como a gente já viu No passado O TJ Grant Como a gente já viu No passado Eu sempre esqueço O nome do menino Da Team Alpha Male Ô rapaz Que foi nocauteado No Sparring Nunca mais Foi campeão do Tuf Nunca mais Teve liberação médica Pra lutar Escreve nos comentários aí Escreve nos comentários Até que foi o Dilachó Que nocauteou ele Puta merda Enfim Eu sempre esqueço O nome dele E o TJ Grant Também era top 5 Do peso leve E tá trabalhando Em mina de potássio No Canadá Hoje em dia Então assim A carreira do Luke Poderia ter sido interrompida Ele poderia ter que estar Trabalhando em outra coisa No momento Então ele continuar A carreira dele Pegar um ex-campeão Dos leves Que disputou Cinturão Interino Dessa divisão Vai dar tempo De ele vencer top 10 Dessa divisão Dessa divisão dificílima Com adaptações E como é que vai ficar Não sei Então eu acho que Surgem algumas dúvidas aí Sobre o futuro do Vicente Luke Claro que a gente vai acompanhar Com muito cuidado O que vai chegar Na sequência Ele pediu o Dues Porier Que é um ex-peso leve Também Não sei se Não sei se é uma luta Capaz Porque o Dues Porier É uma grande estrela Nos Estados Unidos Não sei se é uma luta Capaz De chegar Mas Vamos ver né O Jack Della Madalena É uma possibilidade É Cara Só fazendo um contraponto Aqui O que você disse Eu complemento Mas eu faço um contraponto Do jeito que o Vicente lutava Dificilmente ele ia conseguir ganhar Dos tops da categoria Olhando pra cima do ranking Do nono pra cima Do jeito que ele lutava Tanto que ele já perdeu Pra alguns Que estão nesse top O Belal O Thompson E o Neil Por exemplo Com essas alterações Eu fico curioso Pra saber Como ele se comportará Com esses mesmos atletas Aqui do topo da categoria Entendeu Eu acho que Ele já não tava mais Com cara de que era Material pra chegar ali Pra top 5 Pra disputa de cinturão Por conta das guerras Por conta do jogo dele Com essas mudanças Vamos ver Pode ser que ele traga Elementos novos Contra esses caras E quanto ao Poirier Cara Cara Eu acho que o Poirier Enfim Esse é papo pra outra resenha Mas eu acho que Olhando pra esse top 10 aqui Eu acho que Não casa jogo com Com ninguém aqui Nenhum desses aqui Eu acho que O Poirier se cria Só deixando aqui Meus dois centavos Vamos ver Vamos ver Mas André Temos que tratar também Do UFC 292 Dia 19 de agosto Também conhecido como Sábado Em Boston Massachusetts E o que a gente tem De interessante Aqui Eu quero Chamar atenção Pras duas lutas Que fecham o card preliminar O Gregory Robocop Que tomou também Um Baque Um nocaute Pro Bruno Huck Ninguém esperava O Robocop Tava batendo ali No top 15 Foi nocauteado No primeiro round E agora Deu muitos passos Atrás Vai pegar o Denis Tiu Liu Lin Tiu Liu Lin Tiu Liu Lin Tiu in Tiu in Tiu in Tiu in Tiu in Ele tem que ganhar Não sei se Só palitar os dentes Não Ele precisa vencer Cara Ele precisa vencer E trocar a mão Tiu in Tiu in É complicado Ele tem nove nocautes Em dez lutas Deitou nove das dez Exatamente Se ele vencer Numa decisão Dividida Ele já garante Pelo menos A continuidade Do contrato dele Ele não pode Pensar em perder Se ganhar Bem Em grande estilo Ótimo Melhor ainda Pro Gregory Tá Mas o fato É que Tiu Liu Lin Cara Deram a luta Na medida Pra ele vencer Se ele não Bater o Tiu Liu Lin A situação Vai ficar Assim Complicada Pro Gregory Como você falou Já deu o currículo Do Tiu Liu Lin Ele fez três lutas Na organização Ele só venceu O Jamie Pickett Que também Todo mundo venceu Do Jamie Pickett Diga-se de passagem Né Então Tem que vencer Possivelmente Assim O Gregory Cara Ele tem que pensar O seguinte Pra essa luta Irmão Botar pra baixo E pegar Ponto Garantir Sem nessa de querer Ficar trocando porrada Com o Tiu Liu Lin Cara Não tem porquê Pragmatismo Bota pra baixo E tenta pegar Ponto Esse é o recado Que acho que tem que ser dado É Falar em tem que vencer É a mesma coisa Pro Chris Wildman Que vem de seis derrotas Em oito lutas Fraturou a perna Contra o Ryan Hall Em abril de 2021 Tá dois anos e meio parado E vai fazer Quarenta anos Né Então Se ele pega o Brad Tavares Que hoje em dia É desranqueado O Brad Tavares Foi ali Décimo quinto Décimo quarto Por muito tempo Mas hoje em dia É desranqueado E vem de duas derrotas Né Pro Drico Jupleses E o nocaute Pro Bruno Blindado Se ele pede Pro Brad Tavares Que é um cara duro Né Pra que continuar Né Vira aquele negócio De bater Bater o ponto Pra pegar o cheque Então assim Chris Weidman O que você espera Do Chris Weidman Quase três anos depois Espera alguma coisa Ou o Tavares Favoritaço Cara Eu acho Que o Tavares É favorito Inclusive nas apostas Ele é o favorito Nas casas de apostas No momento Vai depender muito Da superação Nas casas de apostas Não irmão Na stake Na stake Boa Boa Eu paguei a bola Pro Volvo Agora porra É Esse tipo É Não E eu tô vendo Na stake aqui mesmo Tô vendo Tô vendo no site Do UFC aqui Que é patrocinado Também pela stake É isso Brad Tavares Paga 1.39 E o Chris Weidman 3.25 Então é bastante coisa É bastante coisa Vai depender muito De como o Chris Vai voltar a cabeça dele Com essa lesão Uma lesão séria O cara tá desde abril De 2021 sem lutar Contra o Ryan Hall Naquela luta Eu acho que o Chris Não tem muito mais O que fazer Eu acho que é Que é continuar competindo Que o cara é Altamente competitivo Mas não vai dar tiro Pra top Mais do peso médio Eu acho que ele não tem mais Saúde pra entregar isso Um cara de 39 anos Vem dar essa perna quebrada Já foi campeão Já teve a fase áurea dele Eu não lembro Quem falou agora Não sei se foi o Habib Ninguém tem dois auges Eu acho muito difícil Ele ter qualquer pretensão Na categoria E o mesmo vale pro Brad É o porteiro do top 15 O Brad Tavares Cara, luta difícil Mas eu acho que o Brad Tá mais inteiro Apesar das duas derrotas Que ele sofreu Do Plessis pro Bruno Pro Bruno Dendado Eu acho que o favoritismo Do Brad é devido Nessa luta Contra o Chris Weidman Espero que faça Uma luta bacana Mas não espero muito De nenhum desses dois Pro futuro Da categoria não Mas acho uma luta Bem interessante O Tavares, cara É embaçado pra caramba A gente tira ele Pra porteiro do top 15 Mas pô Tu ficar porteiro do top 15 Durante tantos e tantos anos Mostra o calibre do cara E na sequência O Ian Gary Ia pegar o oitavo Do ranking O Geoff Neal E vai pegar alguém À frente do ranking Que é o Neal Magne Décimo primeiro Você vê a moral Que o garoto tem Puxou pra ele Alguém à frente do ranking Sem um campo completo Porque o Neal Magne Podia simplesmente Não levantar a mão Mas a questão É a seguinte O Ian Gary É aquele que vocês conhecem É o futuro Irlandês 25 anos Poucos pelos Boa pinta Casado com uma brasileira 12-0 7 nocautes Uma finalização Ele tem já 5 vitórias no UFC Venceu o Daniel Rodrigues Por nocaute Na última rodada Vai pegar o primeiro ranqueado Que é um cara Bom de grappling Que pode botá-lo Em situações Talvez Não tão boas O Ian Gary Que é muito grande Pra divisão Até 77 quilos Tem 1,91m de altura Fez parte do campo Na chutebox Diego Lima Tava em Las Vegas É um andarilho Treina na Kill Cliff Você acha que ele vai conseguir Pegar esse Neil Magny Já um pouco mais envelhecido Sem campo completo Ou de repente Ou de repente é um casamento ruim Defender bem as quedas No chão O Gary É um cara que se vira também Em pé É muito bom Muito rápido Um boxe primoroso Eu não vejo o Gary Com muitas dificuldades Pra vencer essa luta Contra o Magny Não De verdade Eu acho que o Geoff Newell Seria uma missão Muito mais difícil Pra ele Corria de ser nocauteado Pelo Neil O Geoff No caso Mas aí o Geoff Saiu mais uma vez De mais uma luta Coitado Ele não consegue Manter uma constância O bicho é brabo Mas não consegue Manter uma constância O oitavo do ranking Geoff Newell Não Só falando em favoritismo O Ian Gary É mais favorito ainda 1.27 E o Neil Magny 4.20 É uma zebraça O Neil Magny Pessoal achando Que o garotão Vai fazer estrogonofe Mas enfim O que você acha? Você acha que dá Magny? Cara Eu acho o Magny chato Eu acho ele mais chato Do que as pessoas Dão crédito Eu acho que ele tem jogo Ele é grande também Pra categoria Eu já vi ele abafando gente Já vi ele abafando Striker por aí É Só acho que o problema É pegar a luta Com uma semana de preparo Ainda tem essa Ainda tem essa Enfim Rapaz Esse moleque é diferente Esse moleque aí É diferente O Ian Gary É um moleque Diferenciado Finalizou o Daniel Rodrigues O Neil Magny Botou pra baixo Finalizou Que foi o último adversário O Neil Magny Venceu o Geoff Newell Com quedas Rob Lawler Com quedas São caras do perfil Do Ian Gary Não durmam No Magnife É E na luta principal André A gente tem a O Eliseng Contra Amanda Lemos O Eliseng Também favoritíssima Pagando 1,31 E a Amanda Lemos 3,7 Mas a gente vê Pessoas qualificadas Dessa divisão Como Rosina Marrunas Mackenzie Derne E companhia Apostando na Amanda Lemos Achando que a Amanda Lemos Pode nocautear o Eliseng Você tá confiante assim Ou não Poder Claro que ela pode Claro que ela pode Nocautear o Eliseng Tem mãos pra isso Pô São oito nocautes Em treze vitórias Ela vem de um nocaute Bateu Nocauteu a Marina Rodrigues Que é uma craque Da luta em pé Mas eu acho a Zeng Uma atleta Que tá assim Ela tá um patamar Acima das outras Da categoria Eu acho que ela é Muito sólida Ela é muito sólida Em todos os quesitos Da luta Seja em pé Seja nas transições No chão melhorou muito Cara É forte pra caramba Ela é curta né cara Não é nem que ela seja baixinha não Porque ela é da altura da Amanda Por exemplo Ela tem 1,62 Mas ela é compacta É muito forte fisicamente Sabe Quadrada Quadrada cara Eu acho muito difícil De ser batida Mas a chance pra brasileira Trazer o cinturão Para o Brasil Eu acho que a chance Maior É com o nocaute Eu acho que na longa distância Favorece amplamente a chinesa Uma luta de cinco rounds Eu acho que Uma luta agarrada Eu acho que a chinesa Tem mais pressão Pra jogar por cima Pra bater Pra tentar finalizações Principalmente pegada de costas Ali é muito forte No mata-leão Ali no mão com mão Pelas costas ao Elisang Então eu tô com Com as meninas Que você citou A Ana Mayunas E a Mackenzie A Amanda tem chance De nocautear Eu acho que é a maior chance Dela de vencer essa luta Contra a chinesa Renato E trazer o cinturão Para o Brasil É e a Amanda Lemos nos últimos sete anos A única derrota Foi aquele movimento Completamente fora da curva Que foi aquele Aquele katagatame Em pé da Jessica Andrade Que foi o primeiro E o único Da história do UFC Então né Não é um movimento Que a gente vê Por aí todos os dias Foi uma circunstância bizarra Mas nos últimos sete anos Ela só perdeu essa luta E fora isso Bailou por aí né Ela desde que entrou no UFC Só Basicamente Só teve esse Esse momento ruim É não Ela foi nocauteada Pela Pela Leslie Smith Pela Leslie Smith Mas depois disso Nos últimos sete anos É não Arrebentou Se você for botar aqui ó Um Dois Três nocautes E três finalizações né cara Então você vê que Ela é completa E sobre gente grande Finalizou Michelle Waterson Nocauteou a Marina Rodrigues Que por muito tempo Foi a desafiante Aliás coitada da Marina né Puts Perdeu o time ali Porra Ficou ali Perdeu o bonde da história Mas a Amanda Lemos Chega eu acho que forte Pra essa disputa Chega Chega Eu só não acho que Um jogo agarrado A favoreça É esse Contra a Zang Esse é o ponto Não sei se você tá comigo Sim A Zang finalizou a Carla Esparza Na última rodada Que é a melhor wrestler Da categoria né Eu acho que a Tatiana Vai entrar nessa Nessa celeuma aí Cedo hein Cara a Tatiana Pra mim é a próxima Campeã dessa categoria Cara Eu acho que ela tem jogo Pra bater A Wely Zang E pra bater a Amanda Que no caso Se vença a Wely Zang Eu acho que a Tatiana Tem jogo pra vencer Qualquer menina Nos 52 quilos E tem jogo pra vencer Qualquer menina Nos 57 quilos Eu acho que pelo time Ela vai pegar a Shonan Pra mim vence E não sei Não sei não Talvez chegue até Como favorita Pra disputa Pelo cinturão Essa é a minha visão Da Tatiana Eu acho que ela é Ela é muito fora de série Nessa divisão E não sei se Tanto a Amanda Quanto a Wely Zang Param as quedas dela Mas isso é Isso é um Conversa pra outro dia Pra outro dia Isso se Ela não se machucar de novo Né coitado Ah não Vira essa boca Vou até bater aqui Não joga essa Uruca Não André Pelo amor de Deus Eu tô jogando Uruca não Tô jogando Uruca não Tu já Seu Code of New Agora vem com essa Não cara Não tô jogando Uruca não É porque Isso As lesões fazem parte Da carreira Esportiva Da vida esportiva Da Tatiana Se machucou muito Cara O corpo dela Já é bem Bem zoado Né Então é segurar a onda Treinar de forma inteligente Né Porque ela saiu inteira Contra a Jéssica 100% É câncer a menina Já teve Pois é Pois é Bom Vamos lá Luta principal Meu querido André Temos aí Aljamão Sterling Que tá sendo ventilado Coitado Coitado não né Porque o Aljamão Sterling É o campeão Talvez menos popular Do UFC E não se dá o devido crédito A ele Mas já venceu Muita gente boa E assim Nos números Ele tá próximo De se tornar O maior Meu amigo Quer você queira Quer você não queira O Aljamão Sterling Tá perto de se tornar O maior campeão Pesugal Da história do MMA Que isso rapaz Que isso rapaz Ué Tá vencendo todo mundo André Se vence Cori Sanhegan Pior é terreno duas vezes Jade Lachó Henry Serrudo Sean O'Malley Sinistro Cara O Dominic Cruz Não teve um reinado longo Que também é igual A Tatiana Soares Que deve ser Da mesma genética Ficou boa parte Do tempo no estaleiro De Lachó Também não teve Um reinado longo Então assim O Aljamão Sterling Ah que saco Não gosto dele Blá 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 Tá vencendo Tá vencendo Então ele pode se firmar Como um dos maiores Se não o maior Apesugalo de todos os tempos Que isso cara Eu até arrepio De ouvir um negócio Arrepio Uma categoria Que teve Dominique Cruz Porra Teve uns caras brabos Pra caramba Renan Barão Chupa essa manga André Chupa essa manga E ele vai pegar Um cara Que o jogo encaixa com ele Que é o popular Que é um garoto Super talentoso O O'Malley Não é esse patati Que pintam por aí Ah não Eu acho o O'Malley Sinistro Só que o jogo Não casa tanto com o Stanley Essa é verdade André É cara Primeiro ponto Você nunca vai me ouvir Chamando o cara De patatau De patati Porque eu acho isso É de querer diminuir A qualidade técnica Do cara O que ele faz Fora do octógono Se você não gosta dele Fora do octógono Esse é outro papo Mas dentro Porra O moleque é bom pra cacete Já provou que é de verdade Grande Talentoso Olha Excelente Excelente boxe Noção de tempo e distância Troca nas duas bases É muito bom De entrar e sair Muito E não só no boxe não Renato No kick boxe Ele chuta pra caramba Ele chuta chute rodado Já escutei que é muito bom Jiu Jitsu também Treina lá com o Tanquinho No Arizona Habilidoso por baixo Habilidoso por cima Melhorou a defesa de quedas Nas últimas rodadas A única derrota dele Foi aquele chute na panturrilha Que ele perdeu o controle da perna Pro Marlon Vera Eu acho Que eu sou a única voz Na internet mundial Que acha que ele venceu O Pioterian Ninguém mais acha Eu acho que ele venceu O Pioterian Mas e aí Ele vai parar as quedas Do Sterling Vai parar o amasso No chão Que vem depois da queda Aí é que tá Vem amasso no chão Depois da queda Eu acho que Se o Alderman Sterling Jogar com o playbook Ali embaixo do braço Que é o que ele deve fazer É isso É cara De novo e de novo Amasso Porrada Amasso Amasso com raiva E aí ele vai garantir A defesa de cinturão dele Agora Se entrar numa De como você gosta de falar De entrar no concurso De macheza com o Melli De querer Ah não Vou meter a porrada Vou meter a porrada Nesse prego em pé Tá fudido Tá lascado É mas o Sterling Ele não tem mais Essa pretensão De fazer o público amá-lo Ele já tá Ele já tá nem aí Ele torce pra que vai Me vai aí Me vai aí Eu vou entrar nas pernas E cansar o bicho Vou matar esse cara Desse jeito né Pois é Eu acho que se o Alderman vier Com esse estilo dele Que é implacável Pô Eu acho que vai boletar o Chan Só que A gente Porra cara Eu deixei de duvidar Desse moleque Faz tempo Deixei de duvidar Do Sean O'Malley Faz tempo Porque ele vira e mexe Ele me surpreendeu Com todos esses Esses predicados Que a gente já Já citou aqui Tô bastante curioso Inclusive Pra ver um Sean O'Malley Fora da droga E fora do jogo Né Fora da erva Fora da erva E fora do streaming Porque ele falou aí Tô há tantas semanas Sem Sem fumar o cigarrinho Do capeta E sem jogar o videogame Na internet Então É E olha só A gente tem que Tem muita gente esperando Uma diferença grande Da última rodada Do Sean O'Malley Por quê? Porque ele rejeitou O title shot antes Ele já teria Esse title shot Se a gente parar Pra pensar Desde a vitória Sobre o Piotr Rian Em outubro de 2022 Então ele já podia Ter disputado o cinturão Ele não quis Porque ele teria Que enfrentar Ou o Sterling Ou o Cerrudo E precisaria Da defesa de quedas Então ele se internou Durante esse tempo Em um campo Focado em wrestling E defesa de quedas Será que dá uma diferença? Porque ele é muito jovem Tem tempo pra absorver Esse tipo de coisa 28 anos É Pode ser Pode ser que o Sterling Chegue e encontre um muro E aí seja obrigado a trocar Será? É Pode Eu acho que é muito difícil O cara virar Wrestler Nessa altura do campeonato Mas ele não precisa virar wrestler Ele pode ser um striker Com uma defesa De queda No estado da arte Pode ser Vai depender do talento dele Do tanto que ele absorve treinamento Né Vamos ver o que ele vai trazer pro jogo Eu tô muito curioso Eu acho que essa Eu acho André Que essa vai ser uma daquelas lutas Que a gente vai entender O que vai acontecer Nos primeiros 30 segundos É Ah o Sterling se jogou nas pernas Não achou nada Opa O Sterling se jogou nas pernas Botou pra baixo Sim 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 Tô contigo Tô contigo Concordo em gênero Número e grau Cara Gênero, número e grau Eu tô curioso pra saber Eu não tô com aquela coisa Que muita gente tá falando Pô O Sterling vai botar pra baixo Vai amassar Calma Alto lá O Xenomelli não é Não é de bobeira Só que são 5 rounds Né Renato São 25 minutos de luta Né Então a tendência Que isso aconteça Tem mais tempo pra fazer isso O Aldi Amain É um cara que não cansa Né bicho O Aldi Amain é um atleta Né cara Assim é É muito muito brabo Muito bom Tem lutas duríssimas Guerras contra grandes lutadores Da categoria Tá caminhando pra ser Um dos maiores Chato André Também um pouco chato André É É mas é cara É um pouco sem concordar Mas cara Depois que ele fez aquela cirurgia Lá na cervical dele Que ele voltou E bateu o Piotr Pela segunda vez E porra Tirou onda contra o Serrudo Cara Esse moleque é sinistro cara E vou te falar Acho que ele sobe tá Ganhando Ou perdendo Eu acho que ele sobe Não fica no meio não Acho que ele fica Se perder Pra fazer revanche Hum Ó Previsão do pai Renato Se ganhar sobe Aí ele vai pegar O Volkanowski Pra tentar entrar Pra história Blá 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 Ganhar mais dinheiro Tudo isso E pra abrir caminho Também pro amigo dele Que ele prometeu Se perder Eu acho que ele vai Verar pro Di Valle de Chiville Fazer aquele acordo De um entra com o glúteo E o outro entra com o salame E o Di Valle de Chiville Vai sentar de novo Vai ser bypassado de novo Vai Pegar um Olha E a amizade vai acabar Pegar um Pegar um A amizade vai acabar André Tá igual a nossa amizade Desde que você criou O canal no YouTube Pra competir comigo Tá 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 Estremecida Né Acho que essa amizade Aí não dura muito tempo Não Cara é Sei lá Vai depender muito do ego Do Sterling Porque subir de peso Vindo de derrota Também Não faz muito Né Não faz muito sentido Eu concordo contigo Cara Se ele perder A chance dele ficar Pra tentar uma revanche É maior E tem muito mais voz ativa Do que o Do que o brother dele O Merabe Que possivelmente vai esperar de novo André Olha só Esse vai ser o UFC 292 Esse sábado Mas antes da gente Embalar aqui o podcast Quero ler Algumas opiniões Dos membros do canal Porque tem cornetada Pra você É Tudo bem Tudo bem Mas só complementar uma coisa Esse vai ser o UFC 292 Pois não Porque ainda teremos Pedro Munhoz E Marlon Vera Última corrida do Pedrinho Na organização A gente vai ter André ali E Natália Silva Essa menina mineira Cara Que tá arrebentando Treina lá com borrachinha André E essas lutas Que a gente não fala No podcast Serão tratadas aonde André Ah meu garoto Você não sabe Então agora você vai saber Acesse o canal Galera Boa de Luta Na quarta-feira Você vai ter Toda prévia Esse card preliminar Dissecado pra você Ao vivo E a cores Por esse que vos fala Volvo Carro do futuro Bom Agora podemos André Então olha só Pode arrebentar Pode me criticar aí Quem é que manda aí Manda ver O Márcio dos Santos Bom dia galera Carrano Já mando o abraço Da cobrinha Para o galã de Niterói Que ficava toda hora Falando que a luta Do Rafa com o Luke Tava muito boa Que meio evento chato Em sua defesa André Vamos lá Qual que é o nome do fera É o Márcio dos Santos Mas antes de você se defender Márcio dos Santos Imagina Você é contratado Pela empresa Vamos lá Volvo Não, não Volvo não XYZ XYZ E durante o evento Da empresa XYZ Você que recebe O seu cheque mensal Dessa empresa E a empresa XYZ Apresenta um carro E você No seu gosto pessoal Não gostou muito Daquele carro Aí você pega o microfone No evento da empresa XYZ E fala Olha esse carro Que porcaria Não é assim que o mundo Funciona né André É cara Não é assim que o mundo Funciona Principalmente o mundo Corporativo Você também é um promotor De eventos É Mas assim De coração E as pessoas Ele Tentei pelo caminho Tentei pelo caminho Mais fácil Mais fácil Levar pro coração Numa hora dessas Não é o caminho de cara Mas cara Quando a luta Não está boa Independentemente De quem lute E eu não acho Que está boa Obviamente não está Interessante Eu acho que é uma missão Minha Externar isso Como foi o Rob Fonte E o Cody Sennhegan O Rafael e o Vicente Eu Pessoa física André De forma alguma Estava achando uma luta chata Não confundam Luta de grade Luta de grappling Com luta chata Eu Pelo menos eu Na minha análise de luta Não faço essa junção Ah luta agarrada É luta chata Não Tem uma beleza Na luta agarrada Tem muita técnica Envolvida na luta agarrada E essa Teve muitas nuances ali Que o Vicente Se fez valer Da entrada do Rafael Para inverter o jogo E fazer o jogo dele Eu acho que tem mais a ver Com a expectativa O pessoal estava esperando O look Aquele porradeiro E não é mais a realidade Total E assim Eu respeito totalmente O amigo que me sacaneou Me cornetou Que achou a luta chata Porra Direito Todo mundo tem direito De achar o que quiser Entendeu Mas eu Pessoalmente Não achei a luta chata Não de forma alguma Quando eu achar a luta chata Quando eu acho a luta chata Vocês percebem Vocês sabem Porque ali o que eu estou fazendo Não dá para fazer com mentira Não Porque Nem percebe André O verdadeiro Tem o Pedro Bessan Dizendo que Se qualquer decisão Minimamente dividida Ou subjetiva Vai para o Sean O'Malley Que ele diz Que o tio Dana Está rezando 57 ave-marias Para o Shuga ganhar Assim O Dana White Ele já falou isso Algumas vezes em público Que ele não É difícil Porque é ser humano Você sempre Pensa no futuro da empresa Blá 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 Mas assim No lugar dele Imagina se ele ficar André A gente estava falando De estoicismo Se ele ficar conjecturando Quem vence Porque vai ser melhor aqui Vai ser melhor a colar Ele não vive Então já passou a aceitar O resultado Que aparecer E está bom É o que ele pode fazer É ele promover Quem ele acha Que é melhor Para os negócios Nesse caso Obviamente Para o UFC Promover o Sean O'Malley É mais lucrativo Mas daí Fica preocupado Com quem vai vencer Quem não vai vencer Para os negócios No fim do dia Passou essa luta Na semana que vem Tem outra No outro mês Tem numerado E vamos que vamos Tem que rodar um monte de pratos 600 atletas No plantel E só para ficar claro Você falou de estoicismo A gente estava conversando Fora do ar Renato Só para a galera entender E o China The Man Ele usa uma palavra Que há muito tempo Eu não escuto Ele diz Queria muito dizer Que o Sterling Vai colocar o jogo Em prática E anular o Sugar Mas não duvido Mais desse pirulão Pirulão? O que significa pirulão? Não sei Vou botar no Google Pirulão Eu acho que é uma pessoa Alta e desengonçada Mas eu posso estar enganado Procura aí Marmanjo Grandalhão Grandão É isso mesmo Tu curte o pirulão, André? Pirulão Não curto não Nem o pirulão Nem o pirulinho Estou fora Pois é Tu curte o pirulaço? Eu também não curto muito não E aí o Arthur Rindorf Dizendo que o Sterling Vai limpar o tatame Com a cara do O'Malley Finalmente será respeitado Carrega muito rating também O O'Malley Tem um rapaz aqui Torcendo nocaute simultâneo Mas ó O Bruno Ramos Diz um abraço Pro nosso amigo Renato Que a cada resenha Tem uma estatura diferente Eu vou Aumentando minha altura Assim Eu não percebo Não percebe não? É Pois é No fim das contas Bruno A altura dele 1,57 Essa é a altura oficial Do Renato Medido na trena O resto é Invenção O Thiago Agris Sterling Vai cabibar O O'Malley Essa é a lógica É a tendência Mas vai conseguir? Tem chance O Bruno Lechinski O'Malley Grace Por finalização No primeiro round Improvável Caraca Imagina O O'Malley Já finalizou a gente Tem uma finalização Na carreira O O'Malley Tem Lá atrás Terceira luta profissional Pegou no Mata Leão O amiguinho Agora que é História de baixinho Renato Eu fui lá Na Fight Nerd Lá na Academia do Caio Sábado tem um open match Lá eu fui fazer Eu fui dar um treino Com eles lá No Sem Kimono Cheguei lá Primeira coisa Que o cara Que treina lá Bateu o olho em mim Falou assim Caralho bicho Tu é alto cara Eu achei que tu fosse baixinho Porra não Não É alto Essa reação Todo dia Todo dia Eu sou um 7'7 Eu tenho a altura Do Vicente Luque E peço 90 quilos Os caras acham Que eu sou baixinho Todo mundo se surpreende Comigo Isso deve acontecer Contigo também Renato Você fica com essa Pecha de anão É a mesma coisa Porque é por comparação Você tá do lado do Carlão Barreto Você parece pequeno Eu do lado do Carrano Também pareço pequeno É só isso E esse maldito Desse Bruno Lechinski Ele que fala Finalização do primeiro round Ele fala Parabéns pelo dia dos pais Pro Kotoko E também para a primeira classe Do streaming de MMA No Brasil Galã de Niterói Tá vendo a diferença? Ah garoto Olha o Lechinski Eu sou o Kotoko Você é a primeira classe Do streaming Tá errado isso aí Tá errado Tamo junto Lechinski Vamos nessa Ó Luiz Felipe dos Santos Uma daquelas Intuições Carranescas Ou Miley Por nocaute Na primeira tentativa De entrada De queda Do Sterling Lembra o Marlon Moraes Né André Será? Aquela joelhadinha? Não duvido E repito Cara O O'Malley é de verdade O moleque é criativo O moleque é diferente É talentoso Tá focado Sem droga Tá focado Sem jogo O moleque tá diferenciado Vamos ver como é que ele vai trazer Aí pro All-Diaman Cara Essa luta Eu tô bem empolgante Empolgado Né É uma luta intrigante Hum Acho que o Carrano Não voltou pro Bahrein Olha só essa mensagem Ricardo Xavier Oi É o Ricardo de Medellín Falando Não sei nem se o Carrano Vai participar hoje Mas quero parabenizar O ótimo evento Em Bogotá Ele esteve lá Será que rolou Um fight? Será Tomara que ele apareça Semana que vem Tô ficando preocupado Vou mandar mensagem Pra Raíssa aqui Renato Tô ficando preocupado É só terminar aqui André Porque tem mais uma cornetada Pra você O Daniel Teodoro Abraço da cobrinha Pro galã de Niterói Que fica falando Que o Cub Swanson Parece o falecido Chester Bento Cara Rapaz Eu acho parecido Se você não acha O problema é seu Parceiro E outra Muita gente Vem falar comigo Na hashtag Falando Caraca Parece mesmo É uma questão Eu tenho um problema Ô Daniel Eu tenho um problema E o meu cérebro Eu não sei porque Eu sou assim É Eu vejo uma pessoa Eu fico fazendo paralelo O tempo Não sei se mais Com morte Não, eu fico fazendo Paralelo com morte Você é o menino Não tem sentido Não, cara Eu fico fazendo paralelo Com outras pessoas Tipo, eu olho a pessoa E falo Caraca, é parecido com fulano É uma deficiência Maluca que eu tenho Muita droga, né André Também É, muita O Kleber 17 Chan vence Com uma guilhotina Tô apostando Um AP de 250 metros quadrados Nisso Não é uma boa, não Ai, meu Deus do céu Não faz isso não, rapaz Tenha responsabilidade Na tua vida Não mexe com isso Aconselha o menino aí, Renato Não, não faz isso, Kleber Pelo amor de Deus Mas se for apostar Aposta na stake Pelo menos, né Pinga, né Pelo menos pinga, né Não aposta, não Pelo amor de Deus Faz isso não André, um grande abraço Pra você Uma boa semana Pra você também Quarta e quinta Tem vídeo No Galera Boa de Luta Seu canal no YouTube Fazendo as prévias Do card principal O card preliminar Volvo Carro do Futuro E o que mais, André? Quero agradecer A todos os amigos e amigas Aqui pela audiência Pela paciência E mandar um beijo Pra todo mundo Que tá com a gente aqui Quero mandar um abraço Do Pachequinho Desse final de semana Pro... Rapaz, deixa eu ver Pra quem eu vou mandar um abraço Nem pensei nisso Rapaz, eu já fui melhor nisso, Renato Já fui melhor, hein, cara É porque foram vários, né Foram vários brasileiros Aqui nesse card Cara, mas eu vou... Não, o Pedder não O Pedder não merece, não Eu vou mandar, porra Pra Yasmin Lucindo, cara Porra, venceu a Poliana Viana No chão Finalizando Menina 21 anos de idade Pô, vida sofridona Como muitos atletas, né Não é privilégio dela Mas, porra Venceu o bônus, cara Botou 50 mil dólares Aí pra dentro Cara, achei muito legal, cara Menina que, pô Merece Merece pra caramba Então, vai pra Yasmin Lucindo Esse abraço do Pachequi E pra audiência Vai pro Luiz Edgar Luiz Edgar de Manaus Ele que é casado com a Amanda Pinho Um cara economista Headbanger Treina Muay Thai Corintiano E apaixonado Então, Luiz Edgar Tá sempre com a gente na audiência Valeu, Luiz Valeu, Yasmin Valeu, galera Boa de luta Tamo juntos Headbanger não é um negócio Do sexo em grupo? Não, cara Tem nada a ver Tem nada a ver Headbanger é o cara Que gosta de ouvir Um rock and roll Com a mão O braço aqui Com o símbolo do rock E roll pra cima E sacudindo a cabeça Isso aí você tá falando É gangbanging Ah, sim Perdão Isso aí você bota Naquele site Que começa com X lá Você tem vários Você tem gangbanging Você tem POV Você tem MILF Cougar Eu entendo disso, hein Credo Bom Vamos encerrar Baixaria, né Vamos encerrar O podcast essa semana Um grande abraço a todos Lembrando, vocês podem escutar No Google Podcast No Apple Podcast E no Spotify Volta, Carrano Volta, cara A vida fora de Medellín It's all over É aório logista É a mídia É a mídia